O Jesus tinha 30 anos Ele chegou e ele passou A própria roupa para João Dizendo, eu quero ser batizado Daí então João batizou Jesus lá E o João não Então nós não batizamos Como é que faz então batizamos na igreja? Evangelho, como é que faz? A gente faz o que ele fez Foi feito com Jesus Jesus tinha 40 anos Foi levado no culto por José E para mim os seus pais E Simeão que estava dirigindo o culto Pegou Jesus os fracos e apresentou Quando ele tinha idade dos pacientes Então ele pediu batismo nas árvores Assim vai acontecer com a nossa menina Cecília Vamos apresentar ela Como Jesus foi apresentado Quando ela tiver idade Talvez 12, 13, 14 anos Ela vai chegar em mim E dizer, mas sou Paulo Eu quero ser batizado Então ela vai vencer aqui As escadas do tanque batismal E eu vou Participar ela Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo A gente vai ser batizado Quando ela pedir Passou a palavra Quem entendeu e disse amém? Amém! Essa é a carta de velho para todos E agora vamos fazer leitão Eu quero pedir Os pais da Cecília Dar um passo para a gente Queridos, aqui está a linda Cecília Deus, por sua bondade Nos enriqueceram esse casal querido Com essa linda joia Apressione A Cecília E nós Queremos proceder Conforme a palavra de Deus Nos ensina Apresentar A Deus Então eu quero que neste momento Você levante a sua mão direita Para cá Senhor Deus e Pai Queremos apresentar A tia linda Cecília Para que as mãos poderosas Do Deus Todo-Poderoso Venha sobre essa criança agora Venha guardar, proteger Cuidar e abençoar Dando vida, saúde E cuidando dela Em todos os momentos Da sua vida Pai Que esteja em meus braços Agora Uma cantora Uma pregadora Uma profetisa Que esteja em meus braços Um vaso teu Senhor Eu apresento a ti Para que as mãos poderosas Do Senhor Estejam sobre ela Assim eu abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu pergunto aos pais Se vocês prometem Diante de Deus E desta igreja De quando a Cecília crescer Trazê-la na igreja E ensinar para ela A palavra de Deus Então nós vamos entregar A pastora que já está louquinha Para levar para casa Muito bem Então nós vamos fazer A entrega agora Desse lindo certificado Que vai ser colocado Lá na sala E quando a Cecília crescer Ela vai saber o dia Que ela foi apresentar Tem até a foto dela aqui Certifico que dia 8 de março De 2015 Foi apresentado Segundo o modelo bíblico A criança que levou o nome De Cecília Rodrigues Maui O sexo feminino Filho de Juliano Maui E Maria Elize E Maria Elize E o Enos Rodrigues Nascido no dia 24 de novembro De 2014 No hospital Santa Luzia Em Capão da Canoa E sabe que hora ela nasceu? O relógio marcava 20 horas 8 horas e 55 minutos Na cidade de Capão da Canoa Foi apresentado Pelos padrinhos José Luiz e Gabriel Antes com eles Dê um passo para frente Por favor José Luiz e Gabriela E também Gustavo Luiz E Indaiá Amém Está aqui Então nós queremos Neste momento Com muito amor E com muito carinho Passar as mãos da mãe Este certificado Que Deus abençoe Um forte aplauso Muito bem Fique a vontade Para as